Olá, galerinha do PT. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo essa videoaula, mas eu aqui volto a me encontrar com vocês mais uma vez. Eu sou a professora monitora Rebeca Teles, né? E estamos aqui hoje na nossa unidade 10 de língua portuguesa, tá? E como tema hoje, nós vamos trabalhar com orações coordenadas e orações subordinadas. É óbvio que a gente não tem como trabalhar um conteúdo tão denso como ele, de uma forma muito minuciosa, né? Como deveria ser, porque nosso tempo é curto. Mas a gente tem aí na sala, né? No nosso porra, a gente tem outros materiais que vão ajudá-los a expandir esse conhecimento. Mas hoje eu vou dar uma introdução aí, eu tenho certeza que vocês já vão olhar os nossos outros materiais com a maior facilidade a partir do nosso videozinho de hoje, tá bom? Então vem comigo que o sucesso é garantido, hein? Olha que responsabilidade. Bom, pra gente ter aí uns conceitos iniciais, né? Pra gente conseguir chegar de fato à oração coordenada e a oração subordinada, é preciso que a gente relembre o que é período, né? Então, período, como vocês podem ver aí nessa tela, ele é todo enunciado linguístico que vai ser feito ali em torno de uma oração, de um verbo, melhor dizendo, né? Porque no caso, esse enunciado linguístico que ele é feito em torno de um verbo, a gente chama de oração, só que no caso, o período, ele vai precisar, além de estar ali realizado em torno de um verbo, ele vai precisar ter o seu sentido completo. Então, até onde tiver ali a pontuação, a gente encerra o período. Então, o período, ele é composto de oração ou orações, e a partir dessa quantidade de orações, a gente vai poder classificá-lo em período simples ou em período composto. Só lembrando que a gente contabiliza, mas como é que eu vou saber identificar a quantidade de orações que tem ali? A partir do verbo, né? Então, a gente contabiliza ali quantos verbos tem naquele enunciado ou opções verbais, e a partir do quantitativo, a gente consegue aí contabilizar as orações. Então, é a partir desse quantitativo que a gente vai poder aí classificar o período em simples ou composto. Então, como vocês estão vendo aí no nosso slide, o período simples, ele será composto por apenas uma oração, que a gente chama também de oração absoluta. Então, no exemplo aqui que nós temos, né? Ela é chata. A gente tem um verbo aí, que é o verbo ser, que está flexionado, como é, e aí a gente tem uma única oração, porque só tem um verbo, só temos aí um verbo. Então, esse período, a gente classifica como simples. Já no segundo aí, a gente tem um período composto, que é justamente quando a gente percebe que aquele enunciado linguístico ali, ele tem duas ou mais orações. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar duas ou mais orações, a gente já vai dizer que aquele enunciado ali é um período composto. Aí, no exemplo, eu até aproveito um pouco do exemplo de cima, né? Ela é chata, mas gosto dela. Então, a gente percebe que a gente tem dois verbos aí, o verbo ser, que está flexionado como é, e o verbo gostar, que está flexionado aí como gosto. Então, a gente tem dois verbos, logo nós temos duas orações, logo temos aí um período composto. E aí, gente, quando a gente tem esse período composto, a gente vai poder expandi-lo, ou seja, fazer uma análise mais detalhada. Quando eu digo, quando eu consigo identificar que aquele período é simples, a gente não tem mais como desdobrá-lo, né? Não tem período simples, de qualquer outra forma. A gente vai fazer só análise ali, né? Com termos da oração e tal, mas a gente não expande mais. Entretanto, quando a gente tem o período composto, a gente consegue expandi-lo. Ele tem as suas próprias classificações, que são período composto por coordenação ou período composto por subordinação. As famosas orações coordenadas e as temidas orações subordinadas, tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades. E aí, como é que a gente vai conseguir distinguir a coordenação da subordinação? Gente, como vocês conseguem visualizar aí nesse slide, as orações coordenadas, elas vão ter, elas vão ser independentes entre si, ou seja, elas estão ali naquele mesmo período, mas elas não estão dependentes umas das outras, elas são independentes. Ou seja, se eu quisesse destrinchá-la, né? Se eu quisesse ali separá-las e formasse outros períodos simples, eu conseguiria. Por quê? Porque ali elas são independentes. Já as orações subordinadas, como o nome, né, de subordinação nos ajuda a pensar um pouco, essas orações subordinadas, o que é algo subordinado? Algo subordinado é algo que está dependendo de um outro. É a mesma lógica que a gente traz aí para as orações subordinadas. Então, as orações subordinadas serão sempre orações que vão depender de outras. E, além de ela ter essa relação com uma outra, essa oração, ou seja, ela precise de uma outra oração, que a gente chama de oração principal, ela também, essas orações subordinadas, elas também vão desempenhar uma função sintática, né? Então, elas tanto vão depender de uma outra oração, que a gente chama de oração principal, como essas orações subordinadas, elas também estarão ali, naquele período composto, exercendo alguma função sintática. E é a partir da análise, inclusive, dessas funções sintáticas, que a gente consegue classificá-las, tá? Mas vamos aqui, primeiro, com as coordenadas. E aí, as coordenadas, quando a gente vê lá, identifica, pronto, período composto por coordenação. Bom, a gente precisa analisar essas orações subordinadas, porque elas podem ser de duas formas, como vocês podem ver aí. Assindéticas ou sindéticas. Assindéticas, gente, quando elas serão assindéticas, é porque elas não serão introduzidas por conjunção, tá? Já as orações subordinadas sindéticas, é quando elas serão introduzidas por alguma conjunção. Então, aqui, por exemplo, a gente tem raspou, achou, ganhou. Suponhamos que aí a gente tenha um sujeito elíptico, né? Ele, ele raspou, ele achou, ele ganhou. E aí, nesse caso, percebam que nenhuma dessas três orações, porque eu tenho três verbos, elas são introduzidas por uma conjunção. Então, logo, eu tenho aí três orações coordenadas, e cada uma delas será assindética. Então, eu classificaria como oração coordenada assindética. Nesse segundo caso, eu tenho, ele queria a vaga, mas desistiu. Então, se eu separasse, né? Ele queria a vaga, a gente entende. Se eu dissesse ele desiste, a gente entende também. Nesse primeiro caso, essa primeira oração, que é ele queria a vaga, eu vou dizer que ela é uma oração coordenada assindética, porque ela não tem aí uma conjunção. Mas a segunda, que é desistiu, né? Que a gente pega esse sujeito, que é ele, bota lá, né? Ele desistiu. A gente percebe que ela é introduzida por uma conjunção, que está fazendo justamente essa relação de contrariedade com a oração anterior. Então, essa segunda oração aí, a gente vai chamar de oração coordenada também, mas ela será assindética. Por quê? Porque tem conjunção. E quando ela tem conjunção, a gente tem que classificar, a gente precisa analisar qual é ali a relação semântica, né? Qual é o papel semântico dessa conjunção? Como eu já disse, esse mas, né? Sem o i, ele mostra aí uma ideia de contrariedade, né? Ou seja, está acontecendo algo que está se opondo à oração anterior. Então, logo, eu sei que esse mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Então, a partir disso, eu vou classificar essa oração coordenada aí como oração coordenada, sindética, porque tem conjunção adversativa, porque é o valor semântico dessa conjunção máxima. Então, só para sintetizar, gente, dá uma pausa aí nesse, dá um pause nesse vídeo aí nessa hora, dá uma lida aí nesse mapinha mental sobre as orações coordenadas, as sindéticas, né? Embaixo a gente tem as sindéticas e aí a gente tem o conjuntinho das conjunções coordenativas que são justamente utilizadas quando nós temos as orações coordenadas sindéticas. E aí, eu costumo dizer que as conjunções, né? As orações coordenadas sindéticas, elas caem, né? Eu faço essa brincadeirinha com esse menino, o único porque, de fato, o C do cai, né? Do C seria a conclusiva e aí a gente tem os três A's, por isso que a demora cai, né? De adversativa, alternativa, aditiva e o E, último de E, de explicativa. Então, dá uma pausada aí agora nesse vídeo, dá uma lida, tenta entender essa relação. Aditiva, ela vai estabelecer aí uma relação de acrescentar uma informação a outra oração. A adversativa, como eu já falei, ela passa uma ideia de contrariedade, né? Então, você, há uma quebra de expectativa. Alternativa, justamente, a ideia de escolha de opção. Conclusiva, é algo que vai ser concluído, né? Ou seja, você tem uma ideia e a partir dela você conclui a outra. E explicativa é justamente quando essa oração coordenada, ela vai ser a justificativa, ela vai ser o porquê da oração, né? Que ela tá compartilhando aí, que ela acaba dialogando. Não vou poder esmiuçar. Existem outras, aí a gente tem as principais, né? De repente, as principais conjunções, mas existem outras. Então, eu aconselho, eu aconselho vocês a buscar essa informação. Aqui, a gente tem essa ideia de relação, né? Dessas cinco conjunções coordenativas, essas conjunções, né? Quais são as principais, quais são as mais utilizadas? E o exemplo para que vocês possam aí visualizar de fato como é que essa, isso acontece na prática. Então, pausa o vídeo, dá uma olhada e vamos embora. Bom, o período composto por subordinação é aquele que a gente vai ter uma relação de dependência entre as orações. No caso, a oração subordinada é a oração principal. E, além disso, como eu já falei anteriormente no vídeo, mas repito, a oração subordinada, ela vai exercer uma função sintática, né? Então, é importante que a gente perceba isso. Aqui a gente tem um exemplo, né? É provável que ele chegue ainda hoje. Então, aí, a gente tem o verbo ser, né? Que tá aí flexionado como é. E na segunda oração, a gente tem o verbo chegar, flexionado como chegue. E aí, vocês percebem que ela já tá aí separada por oração, eu tenho duas orações, então eu divido em duas. Se eu dissesse apenas é provável, vocês não conseguiram entender, porque algo é provável. Tá? Então, o é provável, a gente não consegue compreender. A segunda, pior ainda, ó, que ele chega ainda hoje. Você vai, ah, não entendi nada. Então, perceba aí que, realmente, a gente percebe que essas duas orações, elas precisam estar juntas. Elas exercem ali uma relação de dependência para que a gente consiga compreendê-las, né? Então, nesse jogo aí, né, de subordinação, perceba que uma oração parece que pergunta e a outra responde. É como se uma a gente conseguisse até compreender um pouco melhor e a outra ficasse totalmente sem sentido. Nesse jogo de pergunta e resposta, entre aspas, a subordinada é como se ela fosse a resposta da pergunta da oração principal. Então, nesse caso aqui, a gente tem a provável que a oração principal e que ele ainda chegue, que ele chegue ainda hoje, seria a nossa oração subordinada. Mas, quando a gente identifica, nossa, é uma oração subordinada, acabou? Não. A oração subordinada, ela é um pouco mais complexa, porque quando a gente identifica que aquele período ali é composto por subordinação, a gente precisa tentar descobrir qual dos três caminhos que vocês estão vendo na tela a gente pode seguir. Se ela vai ser uma oração subordinada adverbial, adjetiva ou fristantiva. Hoje, eu só vou falar só da adjetiva que é a princípio, tá? As orações subordinadas adjetivas, elas são mais tranquilas, só são duas, né? Então, quando a gente diz lá, é oração subordinada, ah, é oração subordinada adjetiva, massa, eu preciso ver qual dessas duas elas são. Se elas serão orações subordinadas adjetivas, restritivas ou explicativas. Esse mapa mental, ele é bem legal porque a gente consegue perceber a diferença entre elas, tá? Então, no caso, gente, as orações subordinadas adjetivas, restritivas, elas não vão se separar, né? Por pontuação e ela vai fazer o quê? Ela vai indicar uma característica, né? Daquele ser antecedente. Já a explicativa, ela vai funcionar como o quê? Ela vai funcionar como uma característica que é própria do ser, tá? Ou então vai vai generalizar o antecedente. Elas vão, vão, elas podem funcionar aí, elas, a função sintática delas nesse período composto vai ser de adjunta de nominal. Então, vocês precisam voltar aí um pouquinho para tentar entender o que é adjunta de nominal, vai facilitar. Aqui a gente tem alguns exemplos, mas o tempo é muito horrível, é muita coisa, não vou dar conta. Então, vamos avançar um pouquinho. O bom do vídeo é que vocês podem parar, vocês podem aí pausar e rever, isso é muito legal. Essas orações subordinadas adjetivas, elas vão estabelecer aí essa relação, né? De uma forma, elas têm aí esse pronome relativo que vai ser justamente o elo de ligação delas com essa oração principal. Então, é importante que vocês também voltem e pesquisem o que são os pronomes relativos. Eu vou deixar um link aí bem legal para vocês poderem conseguir entender o que são os pronomes relativos direitinho, porque é de extrema importância que vocês tenham esse olhar, até para conseguir, nas produções escritas, ter um bom resultado, porque os pronomes relativos, eles têm uma função muito positiva, né? Porque eles vão sempre retomar um termo antecedente. Então, isso é legal, porque já evita repetição. Então, aí, ó, já é uma dica aí para a produção pessoal. Bom, aqui é justamente essa, um mapa mental muito legal. O que, gente, percebam que tem aí que o que ele é um dos pronomes relativos, ele é um dos, não. Ele é o pronome relativo universal. Vocês, quando forem estudar aí pronome relativos, vocês vão perceber que cada um tem uma especificidade. O que ele é um pronome relativo universal, mas a gente evita utilizar ele muito, porque a gente gera, acaba gerando, principalmente na escrita, um outro problema que a gente chama de queísmo, né? Que seria o uso exacerbado do que. Então, não cometa esse erro. Então, aprenda o que são os pronomes relativos, como é que vocês podem usar de uma forma boa, bacana, para poder aí ter um bom rendimento na escrita e, nas orações subordinadas adjetivas, conseguirem, de fato, reconhecer os seus referentes, né? Isso é importante. Então, gente, só para sintetizar, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela vai restringir e a explicativa, ela vai generalizar, ela vai explicar, né? Então, dê uma olhadinha aí no mapa mental, pause o vídeo e vamos para frente. Bom, as orações subordinadas subordinadas substantivas, elas são um pouco mais complexas, né? Por quê? Porque a gente tem seis possibilidades, como vocês estão vendo aí. Subjetivas, objetivas indiretas, objetivas diretas, completivas nominais, apositivas e predicativas. Cada uma dessas funções, dessas orações subordinadas substantivas que eu citei, elas estão ligadas diretamente com as funções sintáticas que vocês estão vendo aí. Por exemplo, a subjetiva é quando a oração subordinada, ela exerce a função sintática de sujeito e assim sucessivamente. Não vou ler, porque senão o tempo vai acabar, só na minha leitura. E a intenção é explicar um pouquinho para que vocês possam entender. Então, eu sugiro que vocês voltem, que vocês pesquisem o que é, como é que eu identifico essa função sintática de sujeito num período simples, para a partir daí eu ter essa noção, eu ter essa compreensão desse período composto, né? Por subordinação e conseguir, de fato, entender essa função de sujeito, de objeto indireto, direto, predicativo, complemento nominal e aposto, que essas orações subordinadas substantivas vão exercer, tá? Então, dê uma pausa aí no vídeo, dá uma olhada nesse mapa mental, que ele é interessante, tem uns exemplos também e tem algumas características que são interessantes, tá? De vocês analisarem. Então, não deixem de olhar e não deixem também de escolher, tá, gente? Aqui é um resumão, ó, oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que a oração subordinada vai desempenhar a função sintática de sujeito. Cada nomenclatura está relacionada diretamente à função sintática que essas orações subordinadas vão exercer. E aí, como já tem um exemplo, isso é muito legal, vocês sempre percebam que as orações aí que estão em vermelho, elas são, de fato, as orações subordinadas substantivas que estão desempenhando aquela função que estão aí, né, que elas estão servindo como exemplo. Então, dá uma olhadinha nisso aí. Bom, é importante falar que essas orações subordinadas substantivas, elas serão introduzidas, né, por um elemento que a gente chama de conjunções integrantes, tá? Então, a função dessas conjunções integrantes, na verdade, são apenas integrar, né? Então, elas não têm uma função muito minuciosa, como, por exemplo, os pronomes relativos, né? Então, elas estão ali, só integrando ali, complementando o sentido daquela oração subordinada. E aí, nós temos o que e o si, que são os maiores exemplos, né? São as situações mais comuns de nós termos essas conjunções integrantes. Entretanto, a gente tem outros, tá? Então, não vamos também achar que só o que e o si são. Existem outros também. Deem uma olhada. Bom, aqui é uma dica, né? Porque, às vezes, a gente está lá, é muita coisa, e aí a gente se depara. A gente conseguiu identificar que aquele período ali é um período composto por subordinação. A gente já conseguiu diferenciar a oração principal da oração subordinada, mas a gente está confuso. Ai, meu Deus, qual das orações subordinadas é? Adjetiva, substantiva, adverbial? E aí, a gente tem uma dica, né, que as orações subordinadas substantivas, elas podem ser substituídas pela expressão isso, ou no caso, essas variantes. Isso, essa, esse, ou disso, dessa, desse, ou nisso, nessa, nesse. Então, por exemplo, aí, ó. Eles disseram que vão conosco. Essa oração aí que está sublinada é uma oração subordinada substantiva, ó. Eles disseram isso. Claro que a gente não escreve dessa forma, tá? É só pra gente fazer na mente da gente esse joguinho, porque a gente não consegue ter essas variantes nas orações subordinadas adverbiais, né, adjetivas. Tentem fazer pra ver se dá certo, vocês vão ver que não vão dar. E aqui, um pouquinho das nossas referências, só chama atenção pra vocês, que as orações subordinadas, adverbiais, substantivas, e, aliás, qualquer uma delas, substantiva, adjetivo, adverbial, elas podem aparecer de duas formas, que a gente chama desenvolvida ou reduzida. As orações subordinadas desenvolvidas são todas essas que vão começar com algum elemento coesivo, ou seja, algum elemento de ligação, que vai unir essa oração subordinada à oração principal. Entretanto, existem casos que a gente não tem. No início dessas orações subordinadas, a gente não vai encontrar a presença de nenhum desses elementos. E aí, a gente vai chamar essas orações subordinadas de orações subordinadas reduzidas. E aí, existe algum trato a mais, que a gente tem que identificar o verbo, qual é a forma nominal desse verbo, se ele está no gerúndio, no participo, no infinitivo. Então, demanda um pouquinho mais de trabalho, mas não se preocupem, que os nossos monitores síncronos, eu também sou uma delas, a gente vai esmiuçar mais detalhamente nas aulas síncronas, porque a gente sabe que tem um tempo maior. Então, é isso. Aproveitem, estudem, né, qualquer dúvida, falem com seus monitores síncronos, seus professores, que eu sei que eles estarão super dispostos, assim como eu sempre estou, a acionar as questões. No mais, cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!